Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandando atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos Fluxo, porra. Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy. Vai levantando o copão na mão, aê. Ô, 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 DJ Senna, solta, solta a putaria, porra. Aê, é o copão que o brabo acabou de chegar, porra. DJ GBS oficial, o bruxo da favela. Quatro com quatro dá oito Quatro com quatro dá oito Menos três só pra cinco Mamãe eu e os amigos 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 Rai, 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 a do Suck, Suck Essa mina é um abuso Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ai, tudo é maravilha Ai, fui mais que gostoso Passa a língua na cabeça E ainda lambe o meu ovo Tá chupando tudo 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 Vai levantando o copão na mão Aê O, 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 o DJ Senna Solta, solta a putareia, porra Aê, ego copão que o brabo acabou de chegar DJ GBS Oficial O bruxo da favela O, 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 o TRIBA! chaque arroba Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos Rainha do Suck Suck Essa mina é um abuso Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ai, tudo é maravilha, ai, foi mais de gostoso Passa a língua na cabeça e ainda lampe o meu ovo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá chupando tudo, tá chupando tudo Quem tá barulhando tudo é o DJ Jimmy Vai levantando o copão na mão, ae Tchau Tchau